3, 2, 1... Minha larica, minha cachaça, minha cadeira Minha vagabunda, ó minha vida Minha mamãe, ó minha ladeira Ó minha menina, minha querida, minha pareira Ó minha torcida, ó minha família, minha cadeira Minha larica, minha cadeira Minha querida, minha galera Minha beleza, minha capoeira Ó minha maconha, minha torcida Minha querida, minha galera Minha bambembe, minha cachoeira Ó minha maconha, minha torcida Minha querida, minha galera Minha menina, minha flamenga Ó minha maconha, minha torcida Minha querida, minha galera Minha cadeira, minha galera Ó minha maconha, minha torcida, minha querida, minha galera Ó minha maconha, minha torcida, minha querida, minha galera